Olá pessoal, seis horas da tarde, teu fim de quase começando e da melhor maneira possível, com o radar entrando no ar aqui na TV Pública do Rio Grande. Tu tá ligado com a gente graças à tecnologia do sinal digital da TVE e também da internet. TVE.com.br é o site, entra lá, clica na aba TVE ao vivo e pronto. Tu acompanha todo o nosso conteúdo cultural de qualquer canto deste mundão. E no programa de hoje tem quadro antenado pra te informar sobre o que foi notícia no mundo do entretenimento esta semana. Vamos falar ainda do evento Doca Medieval que rola no fim de que vem aqui em Porto Alegre. E pra fazer o som nosso desta sexta, tem atração internacional no palco do radar, direto do Uruguai, a El Umbral. Som na caixa, dale! E aí Vais quedando atrás de todo lo que parece avanzar No compreende nada de lo que es normal en los hemorragos Vas sentindo quietos, puestos sentimientos no te dan Toda la nada da vez que pronto crecemos ya no está Oh! Ah! 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 Tudo parece que vas botar Tudo parece que vas botar Que le vas a hacer a tu vida Si todo sigue igual Que le vas a hacer a tu vida Si todo sigue igual Que le vas a hacer a tu vida hoy Si todo sigue igual Que le vas a hacer a tu vida Si todo sigue igual Tudo parece que vai flotar Tudo parece que vai flotar Tudo parece que vai flotar E vai flotar E vai flotar Que 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 vai flotar Bananá, nananá, nananá, todo sigue igual Bananá, nananá, nananá, todo sigue igual Bananá, nananá, nananá, todo sigue igual Bananá, nananá, nananá, todo sigue igual